A minha dica de hoje é sobre Snap, né? O Snap é esse grampo para trocar rapidamente a isca artificial, né? Mas além da troca fácil e rápido, tem outra função, o Snap por ter essa argola, tá vendo? Essa bolinha, ela faz com que a isca nade livremente, né? E isso é muito bom porque não tira a mobilidade da isca, né? Mas eu quero dar uma dica que é um nó para a isca artificial que eu quero falar para vocês hoje, né? Então, quando a gente esquecer o Snap, fazer nó, tá vendo? Desse jeito aqui, direto nó cego, fechando no pitão, não é muito legal, tá vendo? Tira a mobilidade da da isca, né? Como é que eu posso explicar isso melhor? Imagina se a gente pegar, segurar as duas mãos de uma pessoa e mandar ela dançar, ela se movimentar, ela vai ter limitação, né? Porque tá sendo amarrada, né? Então, é importante usar Snap, né? Porque vai fazer duas funções, troca rápido de isca e também não tirar mobilidade. Mas veja bem, se você esqueceu de levar Snap numa pescaria, que nó deve fazer? É o nó para a isca artificial. Então, esse nó, peguei um barbante aqui para facilitar, tá ok? Peguei um barbante e eu vou dar um nó no barbante, não vou fechar o nó, tá ok? Olha aqui, tá? Fez um nó, uma laçada, não fechei, né? Peguei uma tesoura para simular o pitão da isca, então eu vou passar a linha dentro do pitão, tá? E agora eu vou passar a ponta da linha de volta nesse nó que eu não fechei, né? Então, agora eu posso pegar e fechar esse nó, tá vendo? Eu posso levar até o final aqui, tá vendo? Eu posso fechar. Agora, o que eu vou fazer? Vou segurar as duas linhas em paralelo, né? E vou fazer fazer uma laçada, tá vendo? Fazer uma bolinha, tá ok? E o que que eu vou fazer? Vou passar essa ponta morta duas vezes dentro da bolinha, tá ok? Passei uma, passei duas, tá ok? E agora eu dei uma semi fechada, tá? Reparem vocês que o primeiro nó está encostado no pitão, o segundo nó está longe, né? Então, a distância entre o primeiro nó e o segundo nó vai ser o tamanho da argola que vai abrir na linha. Então, se eu puxar aqui, tá vendo? Aqui a barbante não vai escorregar muito, mas tá vendo? Ela vai escorregar um pouquinho, tá? E vai, depois de fechado, né? É só cortar essa ponta e vai formar essa argolinha, tá vendo? Essa argola não vai tirar a mobilidade da isca, né? Mas, eu fiz aqui numa isca artificial e quero mostrar pra vocês. No nylon fica bem melhor que o nylon vai escorregar, né? E tá vendo? Dessa forma, não vai tirar a mobilidade da isca, tá bom? Então, valeu. Boa pescaria, hein?